A especulação imobiliária engoliu a maioria absoluta dos clubes sociais de Teresina Clubes como Jockey, River e Flamengo tiveram que se render ao crescimento vertical da cidade e mudar suas sedes sociais O Jockey Club, por exemplo, vai ocupar agora uma área de 39 hectares na PI-113 com 80% de área construída O novo clube já está em fase avançada de construção O projeto do arquiteto Gustavo Almeida conta com um salão de festas e outro para jogos O novo jockey foi pensado para as três gerações, criança, jovem e adulto São obras para todos os lados e todos os gostos E em Jockey Club que se preza, tem que ter praça de esportes com quadra poliesportiva Inclusive para tênis, campos de futebol em tamanho oficial e só site E lógico, área de equitação O projeto prevê um hipódromo, parque de vaquejada e pistas de hipismo e de tambor e baliza Além, é claro, de baias para os cavalos dos sócios Logo na entrada, o sócio vai ter acesso a um complexo, a um parque aquático Composto de piscinas infantis, infanto-juvenil e também de piscinas adultas Quem vai dar mais detalhes é o presidente do clube, Edmilson Carvalho O que o senhor destacaria assim como aquilo que seria o grande diferencial deste clube? O grande diferencial do Jockey Club é porque ele vai ter diversas modalidades Diversos eventos de entretenimento dentro desse clube Para destacar, nós vamos ter a parte equística Que nós vamos ter desde a corrida de cavalos, o hipódromo Nós vamos ter pista de hipismo, nós vamos ter pista de vaquejada, pista de tambor, baliza Tudo nesse sentido aí de poder trazer esse pessoal que gosta da área de bequinos E quem quer mais tranquilidade? Tem espaço? Claro, nós estamos criando, nós projetamos o Jockey Club Para criança até o idoso Para criança nós temos essa área, para aquela turma mais jovem Temos áreas de show, temos espaço para 60 mil pessoas, para os mega show E para aquelas pessoas que querem a tranquilidade do tempo Nós vamos ter o Pesca e Paga, um belíssimo Pesca e Paga Com apoio tudo para o sócio Edilson Lima, que já foi presidente do Jockey por 12 anos Em seis mandatos, é diretor consultivo do clube O Edmilson é um grande presidente E com fé em Deus nós estamos inaugurando dentro do prazo estabelecido E com dúvida E com dúvida